A proposta tentadora está por todos os lados. Vem gastar o seu décimo terceiro aqui! E olha que receber o décimo terceiro salário é o momento que muito trabalhador espera ansiosamente. Só dia 30. Ah, vai demorar. Tô com saudade dele. A gente conta pra tá quitando um pouco da dívida, né? Fazer algumas comprinhas. Já tá todo comprometido, meu Deus. O certo era fazer uma reserva com ele, né? A gente economizar. Mas quando ele chega, o meu mesmo vai ser só pra mim pagar minhas contas. Tão ansiosamente que mal recebeu a primeira parcela e... Já até gastei. Meu Deus, eu falei, Jesus amado. Tô de hoje na segunda parcela. Do lado oposto tem o Jonathan. Controladíssimo financeiramente. Recebeu a primeira parcela do décimo terceiro em março, quando tirou férias. Gastou apenas 30% do valor e até hoje, oito meses depois, tem guardado na poupança o que sobrou. Eu consegui guardar mais da metade da primeira parcela. Eu costumo me programar assim o ano todo, né? Eu faço duas viagens sempre por ano. No final do ano eu vou pra casa da família, né? Que não moro aqui em Goiânia. E no meio do ano, quando eu tiro férias, eu vou pra praia ou alguma viagem aqui no interior de Goiás mesmo, pra descansar, pra relaxar. A segunda parcela está por vir. E ele já tem planos. A segunda parcela já tá comprometida aqui no pensamento, justamente pra ir ver a família, né? Tem uma distância considerável. Eu moro em outro estado, então vai praticamente todo esse dinheiro na viagem. Os presentinhos eu acabo comprando no cartão de crédito, né? Acaba não sobrando o décimo terceiro pros presentes, pra família. Mas dá pra ir viajar e ver eles matar a saudade. O décimo terceiro vai injetar na economia brasileira mais de 200 bilhões de reais. É um dinheiro que chega em boa hora para o mercado. Final de ano, época de Natal, as pessoas querendo gastar, presentear. Mas o que será que o trabalhador brasileiro deve realmente fazer com esse dinheiro? Especialistas do mercado financeiro dizem que se tratando de finanças, existem três perfis de pessoas. Aquelas que estão endividadas, os controlados e os investidores. Gastar corretamente esse dinheiro que chega a mais no fim de ano vai depender de qual perfil você está. Aquele que já está endividado, a primeira dica é que ele controle seu ímpeto agora, né? No final de ano, aquele desejo de compras e tudo mais. E procure sanar suas dívidas. O pessoal que já está ali empatado no zero a zero, não tem um dinheiro sobrando, mas também não tem dívidas. A gente orienta que utilize um pouco, né? Em lazer com a família e tudo mais. Aplique parte do recurso. E não esqueçam também que no início do próximo ano nós já temos, né? Algumas despesas como IPVA, IPTU, materiais escolares, né? Então, assim, são obrigações, dívidas, né? Que a gente já tem e precisamos cumprir e honrar elas no início do ano. Segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, em Goiás, serão pagos quase 5 bilhões e meio de décimo terceiro para 2 milhões e 400 mil trabalhadores. O que dá uma média de 2 mil reais por pessoa. Não é tanto dinheiro assim, eu sei disso. Mas para os controlados e investidores de plantão, especialistas também dizem que dá para investir e fazer esse valor aumentar durante o ano que se seguirá. O interessante é que nós façamos aplicações em produtos que tenham alta liquidez e baixo risco. Por exemplo, a poupança, depósitos a prazo, fundos de investimentos de curto prazo, que não é medida necessidade, uma urgência, eventual urgência, caso ele necessite, ele possa estar sacando ele sem ter que aguardar algum prazo para resgate. Vale estar gastando esse dinheiro, investindo de repente no lazer da família, alguma coisa nesse sentido? Vale dar uma relaxada? Com certeza. Qualidade de vida é muito importante. Mas precisamos também ficar atentos para o nosso cenário econômico. A gente ainda está num processo de transição de governo, os economistas ainda estão um pouco inseguros. Então é necessário que se faça uma reserva para garantir que consigamos estar cumprindo com as nossas obrigações no início do próximo ano. O principal sem se endividar. Com certeza.